É tipo um, dois, três, vals, baby, ouve o boom do bass Olha o som que vagabundo fez, treme tudo, eu não cumpro leis So drop it when you hear this sound, nesse vai e vem Round and round, até o chão, man, hit the ground I wanna see you get down, down, down Você vai ficar em casa sozinha, tem uma ideia bem melhor Baby, chama todas suas amigas, agora vem com elas para o dance floor Nesse club, perde a linha, nesse club se você vai eu vou Go girl, wanna see you get low, go girl, wanna see you get low Se você quiser dançar, se você quiser mexer Vem pra pista, vem pra cá, quero ver você descer até o chão Até o chão Se você quiser dançar, se você quiser mexer, vem pra pista, vem pra cá Quero ver você descer até o chão É tipo uma, duas, três, da manhã, vamos até uma, seis Depois do baile, tem a after party, fiz minha partória, agora é sua vez So drop it when you hear this sound, nesse vai e vem Round and round, até o chão, man, hit the ground I wanna see you get down, down, down Você vai ficar em casa sozinha, tem uma ideia bem melhor Baby chama todas suas amigas, agora vem com elas para o dance floor Nesse club, perde a linha, nesse club se você vai eu vou Go girl, wanna see you get low, go girl, wanna see you get low Se você quiser dançar, se você quiser mexer Vem pra pista, vem pra cá, quero ver você descer até o chão Então desce É tipo um, dois, três, vals, baby, ouve o boom do bass Olha o som que vagabundo fez, treme tudo, eu não cumpro lace So drop it when you hear this sound, nesse vai e vem Round and round, até o chão, man, hit the ground I wanna see you get down, down, down Se você quiser dançar, se você quiser mexer Vem pra pista, vem pra cá, quero ver você descer até o chão Se você quiser dançar, se você quiser mexer Vem pra pista, vem pra cá, quero ver você descer até o chão Se você quiser dançar, se você quiser mexer Vem pra pista, vem pra cá, quero ver você descer até o chão Se você quiser dançar, se você quiser mexer Se você quiser dançar, se você quiser mexer Vem pra pista, vem pra cá, quero ver você descer até o chão Shão, 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 shão